Fila Racer Carbon, o primeiro tênis de placa de carbono produzido no Brasil. Mas e aí, será que vale a pena? Hoje eu vou contar as minhas impressões que eu tive com o tênis usando ele há 6 meses atrás. Faz 6 meses que eu estou usando ele e vou trazer o que tem de bom, o que tem de ruim, o que podia melhorar e se ele vai te deixar mais rápido ou não. Então, bora para o vídeo. Como eu disse, eu comprei o Racer Carbon mais ou menos 6 meses. Na época, eu queria experimentar um tênis de placa de carbono, mas não queria pagar R$1.200, R$1.800, R$2.000 pelos tênis importados de placa de carbono. Eu sempre fui muito cético em relação aos benefícios que eles davam. O pessoal falava que deixava mais rápido, que deixava a corrida mais tranquila. Eu não acreditava muito nisso, por isso eu resolvi comprar o Racer Carbon, que estava mais barato. Na época, eu cheguei a pagar R$650 nele e, desde então, tenho usado eles nos meus treinos de tiro, nos meus intervalados e nos meus longões. Então, só para trazer um contexto, na época que eu comprei ele, eu tinha mais ou menos 82 kg, perdi quase 10 kg desde então. Estava correndo mais ou menos há 6 meses e eu treino corrida de 3 a 4 vezes por semana. Eu sou triatleta, mas sempre tenho um tiro, um treino de tiro durante a semana e é ele que eu uso o Racer Carbon ou uso um outro treino de placa de carbono, dependendo do treino. E olha, desde que eu recebi o Racer Carbon, eu tenho boas impressões dele. Ele é um tênis leve, esse tênis aqui pesa 240 gramas. Eu acho que ele é no tamanho 10, então ele é bem levinho mesmo. Ele tem esse mesh aqui que é transparente, dá para até ver o nosso dedo por dentro. Ele é bem construído, é bem acabado e eu realmente me surpreendi quando recebi esse tênis. Não esperava que fosse feito, construído de uma forma tão legal assim, tá? Principalmente porque foi meu primeiro tênis de corrida nacional. Comecei a correr, como eu disse, há um ano atrás, ou seja, eu tinha 6 meses de corrida e já tinha ouvido falar bem da fila, mas nunca tive um tênis deles, tá? Então fiquei bem impressionado mesmo com a construção dele. Eu troquei o cadarço dele por um elástico de triatlon. Isso daqui serve para facilitar na hora de eu correr meus triatons. Por quê? Porque eu não preciso desamarrar ele, é só colocar meu pé aqui dentro, fazer assim, ele encaixa rapidinho e eu saio para correr bem rápido. Então, por isso que ele está com esse cadarço aqui e ele não vem com o cadarço desse jeito, ele vem com o cadarço tradicional. O desgaste que ele teve durante esse tempo, eu até considero que foi um pouquinho acima da média. Eu sou um cara leve, que tem uma passada leve para correr, tem uma técnica leve para correr, então meus tênis duram muito mesmo. Tenho tênis aí com mais de 2 mil quilômetros que está inteiro ainda. Mas se você perceber aqui, a borracha aqui atrás está bem gasta e aqui na frente ela está ficando um pouco careca. Ela tem umas ranhuras aqui na frente. Mas não considero que isso seja um grande problema, afinal esse tênis aqui não é um tênis para você usar todos os dias, tá? Eu creio que ele está com aproximadamente 250 quilômetros, ou seja, ele deve estar mais ou menos no meio da vida útil dele. Eu considero que se ele durar até 500 quilômetros vai ser um bom investimento. Por quê? Porque eu treino ele só treino intervalado, então provavelmente ele vai durar mais 6, 8 meses, quem sabe até um ano de forma tranquila. Eu já conversei com pessoas que são patrocinadas pela fila, que só usam o Racer Carbon durante os treinos, e eles me relataram que o tênis aguenta bem até 800, quilômetros, 700, mas são os caras mais leves, tem uma técnica boa também, porque isso facilita o tênis a gastar tão rápido assim. Então, eu considero aí que provavelmente até os 500 quilômetros ele vai chegar bem, vai chegar tranquilo, porque eu considero que seja bom para um tênis que seja de competição. E ele se ajusta bem no pé, tá? Ele é bem gostoso, ele não tem nenhum ponto que aperta. Inclusive, na hora de correr no triatlo, eu corro 100 meias, nunca tive problema dele machucar meu pé, fazer bolha. Está certo que eu só fiz 5 quilômetros 100 meias com ele, mas nunca tive problema. Então, se você é triatleta, pode ficar tranquilo em relação a correr o triatlo 100 meias. Em distâncias maiores, eu nunca experimentei. Quando eu faço distâncias de 10 quilômetros no triatlo, por exemplo, eu não tenho tanto tempo de triatlo, eu uso com meia. Mas até 5 quilômetros é bem tranquilo. O que eu gostei do Racer, desde o momento que eu comprei, é que ele tem esse formato aqui, meio abaulado na frente. E como a placa dele é bem rígida, ó, eu não consigo dobrar ele. Quando você pisa com ele, teu pé faz assim. Eu vou dizer que a sensação de corrida dele é bem legal, tá? Eu sendo bem sincero, o pessoal fala que quando você está correndo, você sente o tênis jogar, você ir para frente, sente um trampolim. Eu nunca senti isso, tá? E não somente com o Fila Racer Carbon, mas eu tenho o Alpha Fly e o Vapor Fly da Nike, que são as referências em tênis de carbono. Eu nunca senti isso. Mas o que eu senti é, ele deixa você mais rápido, que é o que mais importa de um tênis de placa de carbono de competição. E isso é algo bem subjetivo, né? É difícil fazer um teste para mostrar o quanto mais rápido você está. Mas, por exemplo, assim, eu saio para fazer um treino um pouco mais rápido, que eu tenho que rodar 4,30. Então, na minha percepção de esforço, eu estou rodando a 4,30, mas olho para o relógio, estou rodando a 4,20, 4,15. Então, essa é a sensação que eu tenho em relação à placa de carbono. Realmente, ele te deixa mais rápido, sem fazer um esforço a mais. E outra coisa que eu gosto bastante dos tênis de placa de carbono, eu considero que eles têm uma boa responsividade. E o que eu quero dizer com isso? Se você já dirigiu um carro que é automático, e ele não tem uma programação de marchas legais, ou ele tem poucas marchas, você percebe que para ele acelerar rápido, você tem que apertar bem o acelerador. Ele vai apertar bem, vai ficar um pouco de tempo ali sem acelerar tanto, só para depois ir acelerar. Ou seja, você vai precisar gastar muita energia e gasolina para que ele acelere rápido. E um carro manual, por exemplo, se você diminuir a marcha e acelerar, você vê que ele acelera rápido. Eu considero que os tênis de carbono, eles são como se fosse esse carro manual que esteja em uma marcha menor, que você aperta o acelerador e ele acelera na hora, ele responde na hora. Então, assim, você faz um esforço muito menor para, por exemplo, diminuir seu peso de 4,20 para 4,10. Diferente de um tênis, por exemplo, como o Roca Clifton, que é um tênis de amortecimento, que para diminuir esse peso, você vai ter que fazer bastante força, vai ficar bastante cansado. Com esses tênis, com o Fila, eu sinto que eu posso fazer um pouquinho mais de esforço que rapidamente ele vai se traduzir num pace menor, que é bem legal, ajuda bastante nas provas e vai fazer você ter tempos mais rápidos. Então, se você quer, e o que eu acho que poderia melhorar no Fila? Olha, eu não tenho muita queixa em relação ao Fila, eu gosto bastante dele. Talvez a durabilidade seja algo que pode ser melhorado, mas não acredito que seja um ponto tão importante por se tratar de um tênis que você não vai usar todo dia. Eu gosto bastante desse mesh dele aqui, gosto bastante do formato. A espuma talvez poderia ser um pouquinho mais macia, como são os tênis da Nike, tá? É uma espuma bem mais macia que essa. Essa aqui parece que é uma espuma de EVA, enquanto os da Nike são um composto especial, assim como o das outras marcas que tem tênis de carbono. Então, bem provável que a Fila deve melhorar essa espuma no próximo modelo, mas atualmente é um tênis bom, tá? Se você está querendo comprar um tênis de placa de carbono para começar, eu considero que é uma ótima alternativa. Ele responde, ele traz aquilo que você procura no tênis de placa de carbono. Agora, se você está em cima do murar, eu quero comprar um tênis da Nike que custa, por exemplo, um Vaporfly, um Alphafly, um da Asics, um Meta Speed Sky. Eu tenho dinheiro, mas talvez se eu queira comprar o Fila, qual que é melhor? Eu acho que são tênis que estão bem em patamares diferentes, tá? Apesar do Fila ser muito bom, os da Nike ou da Asics, por exemplo, são tênis excelentes, que vão trazer essa resposta de uma forma melhor, vão trazer uma espuma mais gostosa, vão trazer uma sensação de corrida melhor. No fim, vai traduzir um tempo mais rápido. É claro que isso tudo é subjetivo, é claro que isso tudo é difícil de mensurar para nós corredores de rua, só na rua ou no parque, isso daí teria que ser feito um laboratório, mas estou falando minha sensação como corredor, tá? Eu uso os tênis da Nike, principalmente eu tenho o Alphafly e o Vaporfly e tenho o Fila. Eu sinto que o uso da Nike retorna um pouquinho mais, mas o Fila retorna bem, vai te deixar satisfeito e se for teu primeiro tênis de placa, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá certo? Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve agora e já deixa o like, beleza? Então, valeu, até a próxima!